Bom dia, fellas! Bom dia não, caralho, é boa tarde, tô indo treinar agora Pô, queria agradecer todas as pessoas que tiraram foto comigo na Expo E eu tô postando todas as fotos na minha página Eu peço que vocês curtam minha página logo que vocês virem esse vídeo Tem duas páginas aí que eu vou deixar somente, que é em busca do shape inexplicável e minha página é Thiago Toguro E é isso aí, episódio 47 Eu ganhei um pré-treino, mano, na Expo Que o maluco falou pra mim, mano, experimenta lá, você nunca vai fazer um treino igual esse Mano, eu tomei o bagulho, eu tô rindo à toa, não tá dando vontade de treinar, mas eu tô feliz, velho A porra do pré-treino me deixou feliz, eu tomei uma dose, não fez nem efeito, só me fez dar risada Vou tomar a segunda dose agora, velho Então tamo junto, episódio 47, quem tá, tá Quem não tá, só visualiza, curte a vinheta aí, porra Eu alcancei o inalcançável, chamado incompreensível O shape inexplicável, milagroso, indefinível Aquele que rouba olhares e quem estiver por perto Bocando o pensamento, deixando o boqui a pé Eu alcancei o inalcançável, chamado incompreensível Academia rasou mais uma mente cheia, fellas É seis e meia da tarde, tô treinando ainda Treino de perna foi embaçado Quadríceps, né Agora é bíceps Aquele treininho curtinho É onde o cara olha e fala, porra, esse teu guru tá treinando errado Só que é uma variação de treino, fellas Tá errado esse treino, Toguno? É uma variação de treino, man Vem que tô, guru, vem Tamo junto, porra Boa tarde, fellas Depois de muito tempo Tô voltando pro meu treino de aeróbico Fazia tempo que eu não voltava Tem que fazer meia hora só Tem faculdade daqui a pouco É isso aí, fellas Tamo junto, porra Já tô há quatro minutos correndo É nóis Isso aí é louco, fellas Acabei de ver minha marmita aqui Minha mãe esqueceu o garfo Tô ligando pra véia pra ver porque que ela esqueceu Vamos ver se ela atende Ah, atende, véia O telefone de casa tá ruim Pô, acabei de treinar a perna pesada e sem garfo, véia Entende, mãe Acho que ela não vai atender, não, véia Ô, mãe Como é que eu vou comer marmita sem garfo? Ô, meu filho Hã? Desculpa Tô com a mão suja aqui, pô Ah, desculpa Tá, beleza Dê um jeito aqui O cara foi arrumar a internet? Não Não? Não Liga lá pra mim na Vivo Ah, eu ligo no meu celular e fica me enrolando Tenta ligar Liga uma vez só Liga uma vez só, depois eu ligo Pra fazer o que? Pra arrumar a internet, né, mãe? Ah, tá Tá bom Tá bom, tchau Você tá na escola? Não, eu ia comer, mas sem garfo? Não, meu filho Como que eu tô comendo? Mas tô com a mão suja Ai, caramba É a pressa, né? Tá, beleza Então vou dar um jeito aqui Tá bom, meu amor Tá Tchau Beijo, beijo Não sei se deu pra ouvir, Félia Mas ela ficou triste, mano Cê é louco, mano Mas eu tô com vontade de comer E tô com a mão suja Acabei de treinar, velho As marmitas tá aqui, tchau Tem que lavar a mão, mano Mas tá chovendo pra caralho, velho Vou ver o que eu faço aqui Mano, cê é louco É, eu tava saindo da academia, mano O maluco lá do outro lado Cumprimentou Pensei que não era comigo, mano Vim embora O maluco saiu na chuva, truta Correndo, velho Ô, 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 ô Eu falei, porra, mano É comigo, velho Eu falei, e aí, mãe, beleza Ele falou, mano Eu acompanhei todos os seus vídeos, velho Eu falei, cê é louco, mano Desculpa pela desumida Não ter te dado humildade, mano Mas é que eu pensei que era com outra pessoa O maluco lá do outro lado Gritou comigo, eu saindo da academia Aí eu falei, não, você mesmo, tio Pá, na chuva, mano Na chuva, mano Isso não era a única oportunidade Que eu tinha pra falar com você O maluco tirou uma foto na chuva aí Vou postar agora na página Em busca do Shape Não explicava Moleque, humildade, mano Esqueci até de perguntar Seu nome, mano Mas você acompanha o canal aí Cê vai lembrar Que eu tô te mandando um oi Um abraço, mano Tamo junto E valeu pela humildade, hein, mano Cê é louco Então é isso, velho Vou lavar a mão ali Pra tentar comer Minha voz tá um pouco rouca Foi da Expo lá Eu gritando com os moleques Cê é louco, mano Então é isso, porra Nós Acabei parando no poço, velho Lavando a mão E tô comendo com a mão, ó Foda, mano Foda onde eu tô comendo Dirigindo, truto Corredia, né, velho Chuva da porra em São Paulo Graças a Deus A gente tava sem água A gente tava sem água Aí deu uma chuva aqui Então é nóis Tamo junto Tô indo pra faculdade Agora Corredia Dirigindo, comendo Pensando na faculdade Nóis Quarta-feira Terça-feira Tô tendo aula de respiração Em corte desse pulmão Pra vocês verem isso A traqueia Quando ela começa a se namificar E olha a quantidade de vasos Chegando aqui Esses dois vasos vocês conhecem muito bem Quem são eles? Não Dois vasos Levando sangue pro pulmão Correto? São os dois únicos vasos Responsáveis pra fazer a troca Ok? Vejam como os vasos Boa noite, Ferras Acabei de ter aula de sistema respiratório Tô fazendo minha marmita, ó O pessoal olha pra mim como tipo Mano Esse maluco não tem três contos Pra comprar uma coxinha, velho Trazendo marmita de casa Mas mal sabem eles que é dieta, né, porra Quero que se foda Tô marmitando aqui Todo mundo olhando, quero que se foda Todo mundo passa olhando Olha esse otário com a marmita aí Tem três contos pra comprar coxinha na cantina, porra É nóis, Felas Velozes Boa noite, Felas Terça-feira Acabei de ter aula de sistema respiratório Tô indo pra casa agora Tá chovendo até 11 horas da noite Eu já treinei a tarde Extremamente cansado, mano Você viu eu comendo marmita E o povo passava achando que eu não tinha dinheiro pra comprar, porra Uma coxinha lá Uma coxinha que seja, mano Cê é louco Mal sabem elas que Tavam marmitando por causa da dieta, porra Só eu sei, Felas Então, Felas Jamais se preocupar Se preocupe com alguém que te olha torto Ninguém sabe o que cê paga as suas contas Ninguém sabe o que cê tá fazendo Então é nóis, mano Terça-feira E eu indo pra casa Nóis, porra O que cês tão achando, Felas Dos vídeos em 20 minutos É melhor, mano Minha internet tá bugada Tá zoada Estragada 2 MB, irmão 2 MB é passado O pessoal navega 100 MB já, velho E eu ainda em 2 MB Pô, Toguro Pega uma internet melhor, mano Não tem outra internet em casa, velho Se eu ligo lá em várias operadoras Em várias Em várias empresas Em nada, velho Só pega vivo E o sinal é um lixo, velho 2 MB Então é isso Ainda tô um pouco rouco Do final de semana Insano que eu tive Na Expo Nutrition Pô, show de bola, mano Tirando Uns vloggers lá Pau no cu Que se acham A estrelinha Só porque tem Umas visu Uns likes Só que mal sabem eles Que a humildade Tá passando os likes dele Se você ver, mano A molecada que tá na minha página lá, mano Eu nunca bani ninguém Da minha página, velho Nunca E nunca vou banir, velho A partir do momento Que eu gravo um vídeo Que eu posto uma foto minha, mano Eu tô lá pra ser criticado, velho Se eu não tivesse Pra ser criticado Eu ficava em casa Dormindo Roncando e peidando, velho Mas não Posto foto Gravo vídeo Tô nem aí, velho Muitas das pessoas, mano Critica só pra você ficar nervoso Ou pra Querer te desmotivar Só que jamais A me desmotivar, mano Olha o meu espelho Aqui na minha frente, ó Que me motiva Todos os dias, porra Não preciso de De uma palavra De um agrado Ou de gente puxando Meu saco não Pra me motivar, velho Tem que ser criticado mesmo Quiser criticar na minha página Tá aberto a crítica, velho Tamo junto Tamo junto mesmo, mano Em todos os sentidos, velho Tá, é nice, porra Quiser criticar, mano Saquei um combustível Pra minha evolução, velho Às vezes você faz uma crítica Porra, Toguro Seu shape tá uma merda Fala porra, mano Trabalho, estudo e treino, velho Só isso Porra, Toguro Você é feio Mano, eu sei que eu sou feio, velho Mas que que eu faço o que, mano Tem que treinar pesado, mano Mega shape sinistro Tá, é nice, porra Tamo junto, felas, felosos Boa noite, felas Terça-feira à noite Exatamente uma hora da manhã Tô finalizando o vídeo E antes de finalizar o vídeo Quero deixar uns recados Pra molecada que chegou junto Na Expo Nutrition Vocês fizeram Toguro se emocionar Chorei duas vezes lá Uma Foi a hora que o maluco Chegou em mim E falou Pô, Toguro Tô aqui rodando cinco horas, mano E aqui, mano Não quero ver Felipe Franco, não, tio Quero ver você, irmão Você é louco Isso aí me motivou, mano Tô até rouco De tanto gritar Foi uma zoeira da porra, mano E eu abaixei as calças No meio da Expo Os caras falaram Olha a perna, Toguro Eu falei A perna tá aqui, irmão Abracei Fui abraçado Fui até beijado lá, mano O maluco falou Mano, posso te dar um beijo no rosto? Falei, pode, mano O maluco falou Posso tocar no seu peito? Pode, mano Tamo junto, caralho Tô junto com vocês, velho Aqui quem tá junto tá, mano Não tô com vocês por causa de dinheiro, não, velho Tô com vocês por causa de Que vocês vão me beneficiar em alguma coisa, mano E vocês tão junto comigo Porque eu não vou beneficiar Beneficiar vocês também Não vou dar dinheiro pra vocês Mas, mano Teve moleque lá que até chorou também, velho Pô, Toguro, você existe, mano É estranho ver você nos vídeos e ver pessoalmente Então só tenho a agradecer Pra essa galera aí Queria mandar um abraço pra Bina Book Chegou na humildade Pros moleque que dormiu aqui em casa também, mano Jason Gabriel Tuch MR Maromba Cris Boiola, mano Lucas Carvalho Sem palavras pros moleque, mano Saldanha do Rio aí Veio prestigiar também o evento em São Paulo Eu gosto de pessoas humildes, mano Tem o Lucas da Metamorfose Humildade também, mano Leandro Twin Dudu Halush O japonês natural Que eu peguei amizade com ele Logo menos vou lançar um treino natural aí Quem mais, mano Chegou na humildade comigo Mano, a molecada em si, velho O Neto Poderoso Maromba Sem comentário pra esses manos, hein, velho O pessoal do Garoto Fitness Que eu disputei também Trombei lá Chegaram comigo na humildade Atleta Felipe Praça Chegou comigo na humildade Diego Stiffer Atleta humildade também O resto, mano Alguns eu não conheço Mas eu me desapontei com alguns vloggers que estavam lá Dá pra saber quem é Porque eu não citei no vídeo É... São uns pau no cu Que acham que só porque eu tô fazendo sucesso Não é sucesso, porra Só porque eu tô sendo eu E tem uma molecada me apoiando aí Eu sou concorrente deles E aqui a gente não tá pra... Ah! Caiçara do Emaromba também Tamo junto, moleque Chegou junto na humildade Tiramos uma foto lá, pá E é isso, mano Vocês só tem a perder, velho Aqui vai crescer na humildade E como vocês visam a like, mano Vocês vão ficar puto Porque eu vim aqui pra ficar, mano E a molecada comprovou isso, mano E chegou comigo na humildade, velho Então os recados são esses E eu quero que vocês tomam cuidado, Felas Com quem vocês têm como ídolo Que esses caras que eu não citei aí Só tão visando grana Mano Cara, a mulher do maluco passou por mim Parecendo artista, velho Eu falei, mano Sendo que sempre brincou Sempre conversamos No ar, esses vlogra faltou Lamber meu pau, mano E agora fica aí de frescura aiada, mano Nada contra, mano Se eles não tão juntos Tem gente que tá, mano E as pessoas que tão São maiores que eles, mano São vocês, seus porra Então é isso, Felas Toma cuidado com quem vocês têm Como inspiração, mano Porque esses caras são meio Artista em vídeo Em vídeo alguma coisa, pá Mas pessoalmente, mano Só visa like e grana Por enquanto eu não fui corrompido ainda Por essa doença ai Que é a grana Tenho 25 anos e não fui corrompido ainda Graças a Deus O que eu sou, eu sou O que eu não sou, não sou Porra Então é isso, Felas Tamo junto Se você assistiu o vídeo até agora, Felas Me segue no Instagram lá Vamos fortalecer essa Essa firma ai E vamos deixar esse spawn No cubra Vamos Curte minha página Thiago Toguro Minha página Em busca do shape inexplicável Olha na descrição ai Curte minhas páginas E vamos deixar esse spawn No cubra Vamos Conto com vocês E os vídeos agora Vai sair entre 15 e 20 minutos Por causa da minha internet Que tá muito lenta Então é isso, Felas Se Deus quiser, mano Tem uma novidade por vir ai Se der certo, Felas Se der certo Eu vou fazer entrevista Quinta-feira Se der certo, Felas Vocês vão me ver na TV Tamo junto, porra Novidade Ora por mim Vai dar certo Quinta-feira Se eu passar Eu tô na TV, irmão Tamo junto, porra Nós